Três anos atrás eu tive acesso a um evento em São Paulo que envolvia inovação, tecnologia e direito. E era um evento o dia inteiro e eu estava muito desconexo com essa parte e depois de ter participado desse evento, confesso para você que eu perdi a noite. Eu passei a noite inteira em Claro, e isso é muito raro de acontecer comigo, eu perdi a noite porque comecei a pensar onde é que eu estava, olha o mundo de possibilidades que nós podemos fazer unindo áreas do saber que não estão unidas. Então surge aí a ideia de conseguir um grupo de estudos acadêmico chamado Mind the Gap, que nada mais é do que aquela expressão que o pessoal se ouve muito nos metrôs em Londres, quando o metrô para na estação e você tem um espaço entre o metrô, já parado, e a plataforma de desembarque. Toda vez que o metrô para ali, surge uma mensagem eletrônica dizendo, olha, Mind the Gap, presta atenção no espaço. E o Mind the Gap é isso, presta atenção nos espaços, nos gaps, nos hiatos entre artes, ciências que ainda não estão conversando. Mas a partir do momento que a gente vai começar a conversar e temos insights compartilhados, voilá, a inovação acontece. Não precisa ser tecnológica, mas precisa ser multidisciplinar e, do mínimo, interdisciplinar. Você veja, a partir do momento que a gente lança um grupo, lança um projeto de longo prazo, se dedica a algo com afinco para entregar algo diferenciado, algumas coisas inusitadas acontecem. E uma dessas coisas foi que, algum tempo atrás, eu recebo uma mensagem via LinkedIn, da Melina, que estuda Direito e Inteligência Artificial. A Melina é feira do Alceu, que é professor PHD em Inteligência Artificial, e na morada do Jean, que é professor PHD em Inteligência Artificial. Para resumir óbvio, a gente já escreveu um artigo conjunto, que vai ser publicado agora, trazendo o estado da arte da Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro. Foram analisadas todas as informações que os sites dos tribunais disponibilizam para a gente ver o que está acontecendo de inovação via Inteligência Artificial no Poder Judiciário. E o nosso segundo passo agora é proporcionar a algum tribunal, de forma gratuita, de forma inovadora, alguma ferramenta que possa ajudar a entrega judicial através do uso da Inteligência Artificial. E o que eu aprendi com eles em termos de resultado prático? Normalmente se fala em Inteligência Artificial no Judiciário, sob o ponto de vista da automação de rotinas. A automação de rotinas, e isso eu aprendi com o pessoal da Engenharia da Computação, não é Inteligência Artificial. É uma mera programação tradicional de Engenharia da Computação. A Inteligência Artificial, ela traz a predição a partir de dados em larga escala. O que pode acontecer depois de analisar todos esses dados disponíveis? A Inteligência Artificial traz insights que nós, na racionalidade humana limitada, ainda não conseguimos. Existem passos gigantescos para acontecer ainda. Não, os robôs de Inteligência Artificial ainda não vão substituir os humanos no julgamento, na análise de contextos e naquilo que a gente pode chamar de bom senso. O robô de Inteligência Artificial, o algoritmo de Inteligência Artificial, ele trata dados, ele aprende com dados do passado e traz respostas, analisados grandes volumes de informação. Mas, acima de tudo, o computador ainda não analisa contexto, bom senso e habilidades que são essencialmente humanas. Então, esse é um espaço gigantesco que a Inteligência Artificial ainda não ocupou. Então, se você é advogado, se você é advogada, não se preocupe. A IA, pelo menos pela nossa perspectiva de Brasil, ainda está bem distante de substituir a atuação humana na essência da justiça, que é análise de contexto, através do uso do bom senso.